Olá, bom dia. Começam a valer hoje modalidades de crédito que vão simplificar acesso ao financiamento para pequenos e microempreendedores. União e Distrito Federal fecham acordo para regularização de terras em áreas do DF. Governo Federal entrega novo sistema de desaceleração de aeronaves em Congonhas, São Paulo. O terminal será um dos 15 aeroportos leiloados ainda este ano. Segunda-feira, 28 de março de 2022, o Brasil em dia já está no ar. Oito horas da manhã, estamos ao vivo também pelas redes sociais. Começa a funcionar hoje o SimDigital. O programa quer simplificar o acesso ao crédito e ajudar na geração de trabalho e renda. A expectativa é atender 4 milhões e meio de empreendedores. O Wellington trabalha como cabeleireiro há 25 anos e em 2012 se tornou um microempreendedor individual. Durante a pandemia, recorreu a um crédito para manter o negócio de pé. Esse empréstimo veio numa boa hora para que eu pudesse revitalizar alguns móveis e empregar nos meus produtos de revenda também. E para simplificar o acesso desses trabalhadores ao crédito, o governo lançou um microcrédito digital para empreendedores, o SimDigital, que deve atender 4 milhões e meio de pequenos negócios já nos primeiros meses. São duas linhas de crédito. O crédito Caixa Tem, destinado às pessoas físicas, vai disponibilizar até mil reais com taxa de juros a partir de 1,95% ao mês e parcelamento em até 24 meses. Esse crédito pode ser contratado pelo aplicativo Caixa Tem, sem necessidade de ir ao banco. A outra linha de crédito é o Caixa Tem para Microempreendedores Individuais e será de até 3 mil reais. Pode ser parcelado em até 24 vezes, com taxa de juros a partir de 1,99% ao mês. Para contratar, o interessado precisa ter uma conta na Caixa e mais de 12 meses de faturamento como MEI. Para ambas as linhas, os recursos poderão ser utilizados, por exemplo, para o aumento do capital de giro e da produção. A iniciativa conta com a parceria do Sebrae, que vai oferecer capacitação para os empreendedores interessados em acessar os recursos. E a dica, antes de pegar o crédito, é se planejar. Se eu faço esse planejamento de uma forma adequada, eu vou ter uma ideia do valor necessário para que eu tire a minha ideia da minha cabeça e coloque em prática. Ou se eu já tenho o meu empreendimento em andamento, qual é o valor, qual é o montante do investimento necessário para fazer uma expansão. O governo também aumentou a margem de crédito consignado dos atuais 35% do valor do benefício para até 40%. Além dos aposentados e pensionistas do INSS, quem recebe benefícios assistenciais ou participa do programa Auxílio Brasil também vai ter acesso ao empréstimo com juros mais baixos. Foi lançada a segunda etapa do programa Renda e Oportunidade. Os focos agora são aprimorar o trabalho remoto e regular o pagamento do auxílio alimentação, além de permitir uma resposta mais rápida do governo em situações de calamidade pública. A iniciativa ainda vai capacitar trabalhadores em cursos na área digital. Foram anunciadas mais três medidas dentro do programa Renda e Oportunidade. O governo federal assinou um acordo de cooperação com instituições para colocar em prática o programa Caminho Digital, que vai ofertar de graça a 5 milhões de trabalhadores cursos na área de tecnologia. O projeto, desenvolvido com a Microsoft, terá mais de 40 cursos disponíveis. O governo também editou uma medida provisória que prevê a modernização do trabalho. Entre as inovações estão a possibilidade de adoção do trabalho remoto e também do trabalho de forma híbrida, ou seja, o revezamento entre o presencial e o remoto. Ainda, de acordo com a MP, os trabalhadores com deficiência ou com filhos de até 4 anos completos devem ter prioridade para as vagas em teletrabalho. Outra regra é que o teletrabalho poderá ser contratado por jornada ou por produção. No caso de contrato por produção, não será aplicada a norma da CLT que trata da duração do trabalho. Caso a contratação seja por jornada, a MP permite o controle da jornada pelo empregador, viabilizando um pagamento de horas extras. O teletrabalho também poderá ser aplicado a aprendizes e estagiários. A gente está prevendo que a atividade de teletrabalho possa ser utilizada, mesmo com alguma frequência habitual às dependências da empresa. Um dos pontos principais é o acordo individual, ou seja, cada empresa poderá acordar, inclusive de maneira diversa, com os seus colaboradores. A medida também prevê melhorias no auxílio alimentação e garante que os recursos sejam efetivamente utilizados para adquirir gêneros alimentícios. Outra medida provisória editada pelo governo federal busca proteger o trabalhador em casos de calamidades. A norma permite que o setor público tome decisões para a preservação dos empregos, das empresas e da renda em âmbitos nacional, estadual ou municipal. Entre as medidas estão a antecipação de férias, antecipação de feriados e o saque adiantado de benefícios. O presidente pode editar um decreto mediante disponibilidade orçamentária para que se possa apoiar aquela população local, preservar os empregos enquanto as pessoas têm o seu contrato de trabalho preservado. Lembro que nos anos 2014 e 2015 desconheço a crise daquele momento, mas perdemos 3 milhões de carteira assinada. 2020 ficou no zero a zero, porque a equipe da economia especial trabalhou. Cerca de 22 mil famílias do Distrito Federal serão beneficiadas com um acordo que põe fim a um conflito dos anos de 1970. É que a União e o governo do Distrito Federal celebraram um acordo para regularização fundiária em áreas do DF. Um impasse de quase 50 anos chegou ao fim. O acordo assinado entre a União e o governo do Distrito Federal permite a regularização da moradia de mais de 22 mil famílias. Para que as pessoas que moram nessa cidade, que são efetivos donos dos locais onde moram, que escolheram morar nesses locais, tenham em suas mãos os seus documentos de propriedade. A controvérsia tem origem no extravio da lista dos imóveis mencionados na ata de constituição da Terra Cap, empresa imobiliária do governo do Distrito Federal, cuja União detém 49% do capital social. O acordo feito agora permitiu a transferência de terras da União para o Distrito Federal, tornando viável a regularização fundiária. É o fechamento de um acordo muito importante para a União e para o Distrito Federal, mas principalmente para uma parcela significativa de cidadãos de Brasília que há muitos anos aguardam a solução desse impasse. Faz parte do acordo a Fazenda Brejo ou Torto, onde fica a região de Vicente Pires, a Fazenda Contagem de São João, a Fazenda Sálvia e a Fazenda Sobradinho. As famílias de baixa renda, presidente, poderão receber as suas escrituras de graça, com base no Estatuto das Cidades. E as propriedades maiores poderão ser regularizadas com um preço compatível com o poder aquisitivo dos seus moradores. Outras regiões do país devem passar por processo semelhante. Esse grande programa de transferência de riqueza está sendo iniciado agora com programas pilotos. Nós estamos normalizando isso, transferindo propriedade para que eles possam ser proprietários. O bom entendimento entre os nossos governos leva a ações onde, na ponta da linha, o beneficiado é a população. E em meio às comemorações dos 200 anos do Ministério da Justiça, que foi criado em 3 de julho de 1822, uma cerimônia em Brasília contou com a participação do presidente Jair Bolsonaro e autoridades dos poderes legislativo e judiciário. Na solenidade, foram entregues a Ordem do Mérito da Justiça para personalidades com relevantes serviços prestados à instituição. O presidente Jair Bolsonaro e o ministro Anderson Torres destacaram o trabalho de combate à criminalidade. Nosso governo já repassou mais de 2,3 bilhões de reais aos estados e ao Distrito Federal para investimento em segurança pública. Em 2022, temos a previsão de repasse de mais 1 bilhão de reais aos estados para investimento na segurança. Há poucos dias, a imprensa anunciou, e mais uma vez, ministro Anderson, a diminuição do número de mortes violentas em nosso país. Tem, obviamente, a participação do secretário de segurança nos seus respectivos estados e tem também o governo federal. Várias medidas foram adotadas por eles lá, os estados, por nós, por aqui. O governo federal liberou mais uma parcela no valor de 7 milhões de reais para o projeto Roda Bem Caminhoneiro, que prevê estações para descanso e compra de insumos para o transporte rodoviário de cargas dos caminhoneiros autônomos. O Brasil tem hoje cerca de 540 mil caminhoneiros autônomos, o que representa 77,62% da frota nacional, segundo a Agência Nacional de Transportes Terrestres, a NTT. E para organizar esses caminhoneiros em cooperativas e instituir uma política para o setor, o governo federal criou o Roda Bem Caminhoneiro, um projeto de instalação de pontos de encontro para auxiliar os profissionais na compra de insumos com o objetivo de reduzir custos e manter os autônomos firmes no mercado. Esse projeto vem a alavancar as cooperativas através da estrutura e também através de descontos na compra de insumos, como pneu, óleo lubrificante, bateria. Só neste mês foram liberados para o programa mais de 7 milhões de reais. Desde a sua criação, o Roda Bem Caminhoneiro já recebeu investimentos que chegam a quase 13 milhões de reais. Até agora já foram entregues 20 estações do Roda Bem Caminhoneiro. O investimento em cada uma delas foi de cerca de 180 mil reais. Com o novo repasse, a estimativa é que 40 outras estações sejam instaladas em vários estados. A última foi entregue no interior da Bahia. A estrutura conta com escritório container, depósito, área de trabalho lavabo, além de bomba para abastecimento. Para o caminhoneiro Nelson, isso vai resolver o maior problema enfrentado nas estradas, o pernoite com segurança. Isso vai ser uma, digamos, uma implementação fantástica, uma segurança a mais. E a estação Roda Bem Caminhoneiro é um dos caminhos para que, através do cooperativismo, através da melhoria das condições de trabalho, da diminuição de amarras burocráticas, nós possamos sim dar condição de trabalho de dignidade ao transportador autônomo. Congonhas, em São Paulo, é um dos 15 aeroportos a serem leiloados ainda este ano pelo governo federal. Na última sexta-feira, um novo sistema de desaceleração de aeronaves foi inaugurado no terminal. Além de aumentar a segurança nos pousos e decolagens, a tecnologia deve valorizar ainda mais o aeroporto no processo de concessão. O aeroporto de Congonhas, um dos mais movimentados do país, é o primeiro da América Latina a receber o sistema de desaceleração com materiais projetados, conhecido como EMAS. A tecnologia amplia a segurança operacional em aeroportos com espaços limitados. O sistema instalado nas duas cabeceiras funciona para desacelerar aeronaves que ultrapassam o final da pista por meio de esmagamento de blocos de concreto. A obra que começou em 2021 custou 122 milhões e meio de reais pagos com recursos federais através da Infraero. A tecnologia vai aumentar ainda mais a segurança aos usuários do aeroporto, que só no ano passado recebeu mais de 15 milhões de passageiros. Para quem é piloto e viu o acidente que aconteceu aqui anos atrás, eu vou dormir com a consciência muito mais tranquila e com a minha cabeça repousando no travesseiro. As novas áreas de escape devem valorizar ainda mais o aeroporto de Congonhas, que está em processo de concessão à iniciativa privada. Segundo o governo, o leilão deve acontecer este ano. Que esse exemplo e que essas coisas aconteçam agora em outros aeroportos que tenham restrição de pista, para que a gente possa sempre oferecer um serviço de mais qualidade para o nosso usuário. A gente fica por aqui. Para você, um ótimo dia e um ótimo início de semana. Tchau, tchau. Transcrição e Legendas Pedro Negri